Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e a gente vai reagir a Unhappy, IVMZ, Olhos Vendados, música do Gojo e do Kim Shihuan. O Gojo, no caso, é do Jujutsu Kaisen e o Kim Shihuan é do Shumatsu No Valkyrie, né? Essa música que foi no link no canal, caso você foi no link no link no canal também, tem um linkzinho aqui na descrição que é do Tipa aí, lá você pode me mandar uma mensagem. A partir de R$10 eu reajo a uma música aqui no canal, tá bom? Demora às vezes, pelo menos uma semana pra música sair. Mas tem essa opção, essa aqui que eu mandou foi o Elias. E ele mandou aqui, ele mandou na verdade duas músicas, né? Essa aqui que eu vou gravar e a outra que eu vou gravar ainda. Eu não vou falar qual que é. Ele falou, salve Rodney, Unhappy, Olhos Vendados. E embaixo ele botou só o nome da outra música. E é isso que a gente vai reagir hoje, tá bom? Caso você de novo por aqui no seu canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante. Vocês sabem que eu tô aqui nesse temporário aqui, que eu tô na casa da minha irmã, tô em São Paulo, umas mini férias aqui, mas gravando as músicas, fazendo tudo direitinho, tá bom? Caso que não seja qualquer rede social, link das minhas lives também, tá tudo aqui na descrição, todos os links estão aí, ok? É isso e vamos assistir o vídeo. Letra e Voz, Nrap e VMZ. São mix do Tec. São meia-noite e dez e eu tô tomando café. Instrumental do Black. Edição Darko de Realista, Nog, LHZ e CMH. Eu fechei os olhos pra esse mundo Há muito tempo Eu incomodo o sistema Aqueles não esperavam poder tão absoluto Que, que, que Escapa de qualquer sentença Em vez de mudar de cima pra baixo Eu vou mudar de baixo pra cima Tirar um tradicionalista é fácil Mas aí eu sei que nunca terminar Relaxa, não tem problema, cê pode chegar mais perto É engraçado que assim, desde o começo da música Já aparece realmente uma mistura de Nrap com VMZ, né? Todo esse beatzinho do Nrap aqui Já que tá ele cantando ainda com flow Mas tem umas corradinhas Ele tem um negocinho já do VMZ aqui na música, né? Música A música tem um ano, né? A gente sabe o que aconteceu A gente não sabe o futuro A gente não sabe o futuro Pode acontecer ainda Então assim É debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Com os olhos vendar Eu vejo a imensidade Me chamam de debochar Deve ser porque meu poder É uma constelação Otário, sentenciei Antes que eu já matei Me divido com o céu, sai Sujando o chão de vermelho Uma coisa engraçada com relação ao VMZ, né? Aqui no meu canal, pelo menos A maioria das músicas que eu reagi do VMZ São músicas autorais, basicamente, dele E as outras são As músicas que não são autorais São músicas mais Ainda com uma carga de drama E algumas mais fofinhas Assim, mais divertidas, né? Nunca peguei um rapzão dele assim Acho que eu peguei um só Mas eu não lembro qual que é também Mas nunca peguei esse rap Fazendo esse flow assim Rápido, sabe? Bonito Que eu sou melhor Então acha que você ainda pode ir contra mim? Não! Eu posso sentir seu medo quando estiver no chão Tô na luta há muito tempo Eu não tenho medo de vilão Você perdeu Qual é a sensação? Como sempre me encaro Mas já sabe quem eu sou Essa energia me rodeia Ninguém me alcançou O meu esquadrão não cansa E não foge da missão Meu objetivo é claro Porrada em vacilão Mas quem pisa em cada degrau da ascensão A vitória vale mais que ouro em tal A coisa atravessa uma geração Porque é o meu poder Uma costela assim Uh-huh Let's go, let's go Vem, emzinho, meu mano Uh-huh 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 Esse é meu ano Yeah Com os olhos ventais Com os olhos ventais Eu vejo emicidão Vejo emicidão Me chamo de debochado Deve ser porque meu poder É uma constelação Só juntar O vermelho e o azul Oh-oh 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 Música muito boa Essa vibezinha Como eu falei Com esse beat bonito ali na música E com essas cordinhas todas Com esse violão Muito bom ver o VMZ Fazendo todos esses flows bonitos Que ele fez aqui na música Como eu falei Eu não tô acostumado Se eu reagir a música dele assim Eu não lembro também Mas em boa parte Em maioria das suas músicas Pra mim são as músicas ali Mais autorais Eu reagir dele Acho que não são autorais também Ainda são um pouco Bem dramáticas Com coisas mais reais Assim Coisas de dia a dia E o Anyrap aqui Na verdade é ao contrário Bem mais melódico Do que com esse rap rápido Flow bonito Cantado aqui na música Fazendo um flow bonitinho No caso cantando um pouco Mais cadenciado ali Um pouco mais melódico O clipe tava muito bonito Super bem editado Essa música é de um ano atrás E pô Tem clipe que eu vejo de um ano atrás Que não é tão bom assim Tem clipe muito bom de um ano atrás Existem Até antes disso Mas tem alguns que a gente assiste Não é tão bom assim É bom Mas tipo assim Não é tão bom quanto esse aqui A edição tava simplesmente incrível Eu tinha visto o BMZ falar num Acho que foi num stories dele No Instagram E esse ano ele A quantidade de coisas que ele queria lançar Ele não conseguiu Porque ele ficou doente Porque ele não tava muito bem também O que acontece A vida é complicada mesmo É mais na nossa cabeça E ele falou que Talvez agora em 2024 Ele conseguisse fazer essas coisas E trazer mais projetos aí Eu espero que sim Gosto muito dele Gosto muito do Anyrap Anyrap já lançou música nova esse ano aí Que eu já reagei aqui no canal Também tem aí Tá bom? E é isso Caso de novo pra quem não seja do canal Se inscreva aí Dê seu like também Que me ajuda bastante Se inscreve no canal secundário também Que tá aqui na descrição E caso você conheça Alguém que queira trabalhar comigo Eu estou procurando uma pessoa Pra trabalhar nesse canal secundário E sendo muito direto Muito sincero O que que é pra trabalhar nesse canal secundário Caso você conheça alguém É pra pegar os vídeos Eu já tenho vídeos meus E eu vou voltar a fazer minhas lives Pegar esses vídeos e fazer corte O canal não tá gerando receita ainda Ele tá com quase mil inscritos Que é o necessário Pra começar a gerar receita ali E precisa de 4 mil horas de vistas Ainda não tem O que mais tem lá Shorts Mas eu quero chamar alguém Pra cuidar dos cortes Casimiro fez quando ele começou Com o canal de cortes dele Tá bom? E no caso A receita desse canal seria dividida 50 a 50 50% da pessoa que faria 50% meu Que no caso faria todo o conteúdo Aqui eu já tenho um certo público Então Caso você tem interesse Manda um e-mail pra mim Meu e-mail tá na descrição É a última coisa que tá na descrição aqui do vídeo Tá bom? Dá uma olhadinha aí Rodneyrosa Arroba ymail.com Tá? Não é gmail Mas tá aqui na descrição Meu e-mail Que ela me mostra Que ela já sabe fazer cortes Sabe? Tipo os cortes de todo mundo Que faz sei lá Da Biana Do Casimiro Do Tete Toda essa galera que faz cortes assim Eu ocupo muito do meu tempo Aqui nesse canal, né? Boa parte do meu tempo é gravando Editando vídeo Fazendo capa E vendo outras coisas com relação ao canal também E pra fazer as coisas do canal secundário Eu vou desprender o tempo que eu poderia pôr nesse canal aqui Pra poder fazer ele crescer mais Então fica muito complicado É mais fácil Alguém se dedicar a esse canal lá Né? Fazendo os cortes lá Dos meus conteúdos E a pessoa ficar com 50% da receita Normalmente O canal ainda não está gerando Nenhuma receita Mas tudo que for gerado lá Vai ser dividido os 50% Caso você conheça alguém Caso seja você ter interesse Manda um e-mail pra mim Como eu falei Tem que ter comprovado Que já consegue fazer alguma coisa desse tipo São edições bem simples Mas eu preciso Porque eu vou precisar de alguém realmente De confiança pra fazer isso Porque eu preciso que seja gerado Conteúdo diário Naquele canal Mesmo que seja um short por dia E outros cortes aí Duas vezes Três vezes na semana Ali nesse outro canal Quando eu começar a voltar agora Com as minhas lives Então caso você tem interesse Caso você conheça alguém Que tem interesse Manda um e-mail lá pra mim Tá bom? Caso queira virar membro aqui do canal Tem uma opçãozinha aqui embaixo Dá uma olhadinha aí, tá bom? A partir de 5 reais Você pode virar membro aqui do canal Vai me ajudar bastante E você tem acesso A todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Como vocês sabem, hein? Já falei antes, repito Eu posto todos os vídeos aí Quando eu gravo no dia Eu posto tudo Às vezes tem vídeo 2, 3, 4 dias de vídeo aí Já liberada para quem é membro Caso você tem interesse É 5 reais por mês Não é por dia, não é por vídeo Não é por semana, é por mês E você me ajuda bastante aí Tentas opções que eu te falou Caso você tem interesse Dá uma olhadinha também E é claro Caso queira me seguir em qualquer rede social minha E pra me seguir lá nos links das minhas lives também Tá tudo aqui embaixo na descrição É isso, gente Obrigado e até o próximo vídeo Valeu